Olá desenhista, tudo bom? Então estamos aqui para o que? Para mais um tutorial. E sim, eu estou gravando esse áudio a 1h06 da manhã. Talvez saia um pouco estranho? Talvez sim. Talvez saia tudo certo? Talvez não, mas a gente tá aqui tentando. Eu vou logo avisando que os cachorros da minha rua estão com a molesta, então se vocês notarem aí uns barulhos aí, uns artefatos de pesquisa, a culpa não é minha, tá? O cachorro que tá aqui latindo. Mas enfim, bora lá começar. Hoje o tutorial é o que? Lips, lábios, boca, enfim, né? É, mas antes de começar a gente dá o que? A gente dá aqueles recados basiquinhos de como se inscreva no canal, não custa nada, 0800. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você gosta de desenho e quer aprender mais, então se inscreve no canal. E me segue nas redes sociais, onde está aqui embaixo, é eripente e erivieira. Eu fico esquecendo meus Instagrams, às vezes eu esqueço que tenho até dois, sabe? Mas eu tenho dois. Um de arte tradicional e outro de digital e você pode estar me seguindo lá. E agora eu acho que a gente pode começar, né? Então, começando aqui, a primeira coisa que eu faço é fazer a fenda da boca, que é essa parte que divide lábio superior e lábio inferior, tá? Isso é bem importante, por quê? Porque nas laterais ali, eu sempre deixo um pouco assim, uma bolinha um pouco mais gordinha, porque bem na fenda da boca a gente vê que tem a parte do encontro dos lábios, né? Do encontro do final dos lábios. Então é bom, fique esteticamente agradável, não que seja totalmente assim. Mas aí vai do seu estilo, você pode apenas fazer uma fenda simples. E essa fenda, ela não é reta, ela tem toda uma questão de umas reentrâncias ali, porque é importante pra seguir o desenho do lábio. Se você quiser deixar um pouco mais reto também, depende da forma que você quer configurar. Mas aí, eu já vou seguindo também a linha superior, do lábio superior pra fechar, e a linha inferior, que fecha também o lábio inferior, tá? Estruturas importantes pra você tá colocando no lábio. É bom você marcar ali a parte do arco do cupido, e também é bom você marcar essa parte mais profunda, que fica entre o mento e o lábio superior. O mento, pra quem não sabe, é o queixo, a parte do queixo. Tem uma determinada parte que se chama mento aí, pra se orientar, eu falei mento, tá? Mas outra coisa bem importante também, antes de você fazer a pintura, porque sim, esse tutorial vai terminar em pintura sem, tá? Que eu vou dar várias dicas de pintura de lábios pra vocês. Mas antes disso, é importante você tá ali marcando com as hachuras, assim, leves. Mas é a parte de sombra e de iluminação, porque isso vai te dar um direcionamento quando você for pintar, tá? E eu vou tá aqui também ensinando como desenhar em vários ângulos, aí, dando as dicas, né? Então, eu tenho essa estrutura básica que eu acabei de fazer. E agora, eu vou aqui exemplificar mais ou menos uns ângulos, tipo, muda, sabe? Se você colocar a cabeça pra cima, você vai ver que vai dar uma mudada no formato, porque o ângulo muda. E a cabeça é uma estrutura 3D. Então, vai mudar mesmo. Aqui, eu trouxe algumas imagens pra exemplificar melhor o que eu tô falando. E aqui, podemos ver 4 cabecinhas. Olha, eu amei esses modelos aí que eu fiz. Ficou muito chique. Achei muito chique. Achei garota. Mas, eu acho que eu não tô bem. Eu juro que eu não estou bêbada. Mas, continuando... Só se for de sono, eu tô bêbada de sono. Continuando aqui, a gente vê que começamos pela fenda novamente. Porque a fenda dá o direcionamento. E você vê que você vai precisar girar. Como assim? Girar pra seguir o mesmo ângulo da cabeça, sabe? É bom pra você treinar. Qualquer coisa que você for treinar de desenho, é bom você ter referências, tá? Então, você vê que segue toda a questão da rotação da face, tá? Então, é bom observar isso. Que ela... Que você acaba mexendo na configuração em si do desenho quase todo. Mas, é aquela questão, né? Treino, minha gente. Treinar. Treinar muito. Que tudo dá certo. E fazer a mesma coisa. Marca ali a sombra e iluminação. Com hachuras. Enfim. Vai marcando porque isso te direciona legal, tá? Pra tá fazendo aqui. Eu vou fazer outros exemplos. Mas aí eu vou, sei lá, colocar uma musiquinha ou eu posso cantar. Enfim. Não é uma boa ideia. Mais uma vez, a história se repete. O que eu faço? Faço toda a questão. Porque boca é muito simples, né? Faço toda a questão da estrutura. Faço a fenda. Faço ali o lábio superior, o lábio inferior. E marco a sombra e iluminação. Vê só. Já a boca de lado, eu quero aqui abrir uma exceção, né? Porque muda absurdos. Então, você vai também fazer a fenda. Mas, uma diferença é que o lábio superior, ele sempre vai ser um pouco mais pra frente do que o lábio inferior. Óbvio que você pode encontrar exceções. Pode sim. Mas, na maioria dos casos, você vai encontrar até referências assim, tá certo? E é a mesma coisa, tá? A mesma coisa não, porque muda a estrutura. Mas, vocês podem ver aí. E não muda a estrutura, mas muda o ângulo. Então, muda toda a forma. E aí, você vê que eu marquei também com as churas. Pintura. Pintura é bom você colocar. Eu vou fazer uma pele ali, mas não vai ser uma pele nossa, totalmente trabalhada. Mas, eu vou estar colocando uma cor base, tá? Peles diferentes também, pra vocês conseguirem acompanhar direito, assim. Ter variedade, né? Porque esse canal, aqui também é variedade. Então, temos aí, diversos tons de pele. Pronto. Cor base, cor base. Tenho cor base. Agora, a gente vai começar a trabalhar nos detalhes. Eu começo a fortalecer o quê? As sombras. Então, eu pego um tom, eu pego o mesmo tom, sendo que eu deixo ele um pouco mais escuro e vou fazendo as sombras, tá? É bem importante que não haja tanta diferença entre os tons, que seja realmente um degradê um pouco mais suave, não tão forte. Só existe ali partes bem pequenas que você vai usar tons mais fortes. Mas, pra pele, ou fazer a pele ao redor dos lábios em si, é bom você usar tons mais suaves, pra estar fazendo tanto sombra quanto iluminação. Agora, tudo isso depende, óbvio, do foco de luz, da intensidade da luz. Varia muito, tá? De acordo com todos esses pré-requisitos, vamos colocar aí. Mas, tipo, eu tô dando o básico aqui, sabe? Então, você escurece ali a parte das sombras. Tudo o que você colocou ali, marcou como sombra na parte das hachuras, da parte da pele mesmo, você vai colocar a sombra, tá? E depois a iluminação. Também tem a questão de que pontos-chave de sombra você vê que é a parte inferior, né? Dos lábios, assim, bem abaixo. Como eu falei, a parte intermediária é entre o mento e o lábio inferior. Ali sempre é um pouco mais escuro, porque tem um pouco mais de profundidade. Também a parte do... A parte do arco do cupido também tem uma profundidade ali. Então, você vai colocar um tom mais escuro. E ao redor, onde você perceber que tem uma protuberância maior, você vai colocar a iluminação, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo de sombra e iluminação bem massa pra explicar a vocês. Mas, por enquanto, eu vou dando o básico, tá? Inclusive, pode aí deixar nos comentários sugestões, tá? Pra tutoriais, enfim. Agora, eu vou passar pros lábios em si. Os lábios, eu sempre coloco uma cor base. Lábio superior, eu sempre deixo mais escuro. Eu sempre deixo um pouco mais escuro que o inferior. Mas, isso também depende da iluminação. Porém, como eu falei que estou muito basiquinha hoje, então, eu tô usando essa coisa aí que é bem básica. Eu sempre deixo o lábio superior, mais escuro que o inferior, tá? Mas, aí, a questão de... Agora, essa diferença de tons é, tipo, mínima, mínima mesmo. Eu acho que... Ninguém faz. Eu acho que só eu faço esse pantinho. É pantinho meu, essas coisas de colocar o lábio superior mais escuro, o lábio inferior mais claro. Eu nunca reparei outras pessoas fazendo isso. Pode até ter, mas eu nunca reparei. Porém, eu acho que fica um resultado legal. Então, aqui, enquanto eu estou aí, né? Terminando de aplicar as cores. Agora, bora pros detalhes. Pronto. Eu começo a fazer os detalhes. E sim, detalhe muito importante. Essa pintura eu estou fazendo por cima da camada do rascunho, tá? Então, a camada do rascunho está embaixo. E eu tô fazendo essa pintura por cima. Então, eu começo a colocar os detalhes. Ou seja, na parte da fenda ali, da fenda bucal, você vê que é uma parte que é mais pra dentro. Ou seja, essa parte específico vai ter mais sombra. Ou seja, essa parte vai ser mais escurecida. Porque você precisa, justamente, escurecer essa parte pro lábio ter mais volume. Entende? Que é tudo uma questão de lógica. Tudo que entra mais tem mais sombra. Tudo que sai mais tem mais luminosidade. Porque a luminosidade bate mais. Chega mais naquelas áreas. Entende? Também aquela parte do arco, do cupido, é mais iluminada também. Porém, tudo isso depende da referência que você tá usando. Não esqueça disso, tá? Temos aqui a parte da iluminação depois que eu termino de colocar a parte da sombra ali. E também fazer uma mescla com partes mais claras. Eu não vou jogando as cores assim, mas aleatoriamente. Tipo, centro eu sei que vai ser mais claro, sabe? E nos cantos vai ser um pouco mais escuro. Por quê? É aquela questão de centro mais claro. E eu sempre coloco um brilhozinho assim. Eu coloco isso um pouco nas minhas artes. Mas aqui eu deixei um pouco mais exagerado. Pra dar esse efeito um pouco mais de gloss. Mas se você quiser, você pode não colocar isso, tá? Eu deixei pra realmente realçar mais. Pra vocês terem também outras opções. Mas aí é com vocês. Vocês podem configurar a arte de vocês como vocês quiserem. Enfim. Terminei, terminei. O tutorial é esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.